Aqui temos outra igreja, vamos dar entrada nessa igreja Essa aqui foi fundada em 1808 Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário Aqui em Santiago, Chile A C deaths foi fundada em 183 Que estes mesmo? Esta carreira na Pesina A C . . . Esta carreira no Pesina A C . . . Como é que? Acho que a C . . . O que falta? E o que falta? O que falta? E o senhos do que tem Que é que precisa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL